Então, vou fazer uma maquiagem aqui com vocês, dando uma dica de quando transformar a maquiagem do dia em uma maquiagem da noite. Eu tô com a maquiagem bem suavezinha, né, que eu fiz pra sair durante o dia, então o que eu vou fazer pra transformar ela em uma maquiagem da noite, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar o corretivo, vou usar essa linha de corretivos aqui da Essence, tem todas as cores pra fazer correção. E vou passar aqui, que eu vou dar um grau nessa minha sobrancelha, porque eu quero ela bem mais definida. Então vamos lá. Vou passar um pouco, vou me concentrar mais, senão vai ficar muito demorado. E aí, eu vou passar aqui na próxima. E a mesma coisa, ó, dou umas batidinhas pra tirar o excesso da base também. E vou contornar aqui, ó. Minha sobrancelha. Vou tentar dar uma aumentada nela aqui, deixar ela mais grossinha. Fazer o desenhinho. E aí, aumentando ela. E aí, eu vou preenchendo. E aí, eu vou preenchendo. Pontei o bracinho, ó, novamente. E aí, eu vou vir com o pincel novamente, com o corretivo. E vou passar aqui, ó. Pra ajeitar a marcação dela. Aí, agora eu vou vir com o corretivo. E passo aqui, ó, na parte de cima, contornando essa sobrancelha. E com o dedinho, eu tiro o excesso. E a sobrancelha já está mais definida e mais destacada. Vou utilizar essa minha paleta aqui, da Sephora. E vou fazer uma sombra bem forte. Com a cor bem destacada, pra que vocês vejam bem. Faço um tom marrom. Aqui também. Dando aquelas batidinhas básicas. Pra dar uma profundidade aqui no meu olhar. Sol, né? Agora, eu vou vir com a outra cor. Vou passar uma cor bem iluminada. Aqui, ó. Sempre dando as batidinhas de papel seco. Lelezinha. E aí Vou fazer esse dourado aqui no meio. Pra fazer um ponto de luz. Essa é a minha make. Um marrom alaranjado. E vou passar na parte externa do meu olho aqui, ó. Sempre dando aquelas batidinhas. E depois, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pincel chambradinho aqui, ó. E vou dar uma só pomada. Aqui, pra tirar um pouco a marcação, tá? É importantíssimo tirar essa marcação do olhar aqui. Pra não deixar muito marcado. E aqui também. Vou pegar esse brilhozinho aqui, ó. Ele é douradinho. Não sei se tá dando pra ver bem. Esse brilho. E aí Aqui no ponto de luz. Aqui no ponto de luz. Eu vou dar uma iluminada aqui. Aqui no meio do risquinho, aqui, ó. Eu passei o brilho. E o restinho que ainda tá no pincel, eu vou passar aqui. Mais. E está ficando uma maquiagem brilhosa. Iluminada. Pra noite. Um olho bem charmosão. Pra usar durante a noite. Eu vou passar aqui uma máscara. Mais um pouco de máscara. E vai ter cílios postiços também, ó. Vou botar os cílios postiços. Ó. Então, agora eu vou botar o cílio postiço. E vou unir com a minha, com meus cílios. Então, agora eu vou pegar uma sombra marronzinha novamente. Eu vou passar aqui, ó. Na parte de baixo dos meus olhos. E vamos lá. Deixa eu ver o espelho aqui, cara. Preciso ver no espelho melhor. Senão vai pegar o marrom escuro. Vou escurar e passo aqui embaixo. Peguei um pó escuro e vou fazer um pouco de contorno aqui pra realçar mais essa minha cara aqui. Pra ela ficar mais definida pra noite. Eu tô fazendo um truque pra noite, né? Mas só dessa parte do rosto, pra vocês verem a diferença. Como é transformar uma maquiagem do dia em uma maquiagem da noite. Então, esse lado vai ficar de dia e esse lado vai ficar de noite. Pronto. Tiro o excesso. Agora eu venho com o iluminador. Passo aqui, ó. Um matom. Uma coisa bem festa. E é isso. Espero que tenham gostado desse meu tutorial aqui. Transformando minha maquiagem do dia na noite. Pra sair pra uma festa bem fashion. Olha só. Gostaram? Espero que sim. Tchau. 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 Obrigado.